Fala pessoal, beleza? Pessoal, estamos aqui de volta, aqui no canal Mapa Brasil, para trazer aqui mais um vídeo legal para vocês. Um abraço a cada um que nos assiste através da rede de internet. E o vídeo de hoje, pessoal, é aqui. Aqui na Palestina do Cariri. Observe aí que já estamos chegando aqui na Igreja Matriz, aqui da Palestina. Olha só aqui, pessoal. Não sei como que se chama essa igreja. Deixa eu posicionar aqui o drone, pessoal, para pegar bem de frente aqui. Vamos dar um giro aqui e centralizar a igreja bem no centro da tela. Olha só aqui. Não sei como que se chama essa igreja. Mas peço a cada um aqui que mora aqui na Palestina, que já deixe seu like, se inscreva no canal e deixe aí nos comentários que igreja que é essa, pessoal. Como é que se chama essa igreja. E vamos passar agora aqui por cima, cuidado para não bater. E vamos, pessoal, dar um giro aqui nessa... Nessa vila aqui. Não sei como que se chama. Se é vila... Vamos pôr o nome de vila. Vamos fazer um círculo aqui nessa vila palestina. Opa, vamos ver aqui essa... Essa igreja aqui. Olha só esse prédio aqui, ele tem o teto solar, captação de energia solar. Vamos pegar aqui de frente, pessoal, essa igreja aqui. Está parecendo que é uma igreja da congregação que está no Brasil. Vamos puxar aqui. Olha só, é isso mesmo. Congregação cristã no Brasil. Uma igreja bem padronizada, muito linda. Aqui eu acho que foi a única coisa, pessoal, que você destacou aqui na Palestina, viu? Porque achei aqui uma... Essa vila palestina, pessoal, achei uma vila que não se desenvolveu. Achei aqui uma vila muito largada pelas autoridades políticas aqui da cidade do Maurití. Mas, como se diz, se as autoridades políticas não cuidam nem da cidade, imagina dos distritos em volta da cidade, né? Achei largada aqui, pessoal. Mas, é assim mesmo. A gente não pode fazer nada. Quem pode, não faz, mas vamos prosseguir. A Palestina, pessoal, fica aqui a 11 quilômetros da cidade de Maurití. E a população aqui, pessoal, aqui de Palestina, é de 4.300 pessoas. Bem pequena aqui, viu? Mas, vou ficar por aqui, deixando um forte abraço a todos. Peço aí o apoio ao canal. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Se puder, compartilhe esse vídeo para nos ajudar aí na divulgação aí do nosso canal. Beleza? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus e que Deus abençoe. Fui. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri